Com o BC Podcast, um lugar de fala do povo de Deus, eu tô aqui hoje com uma figura extraordinária, nosso amigo, nosso irmão, pastor Tiago Neves, que hoje está ali mobilizando igrejas e missionários pela Ames. Como você tá, meu pastor? Graças a Deus. Tudo bem, pastor. Prazer estar aqui com o poder conversar aqui juntos hoje, nesse tempo, que é um tempo novo pra mim, um tempo novo pra Ames também, né? O campo missionário tem vivido assim, um novo de Deus e eu creio que em 2022 nós temos muito testemunho pra contar, muita coisa boa pra compartilhar, pra glória de Deus. Legal. Mas, Tosão, antes da gente começar a entrar num assunto que é pertinente, que é a Ames, o Instituto, eu gosto sempre de que as pessoas conheçam um pouco do entrevistado. Fala um pouquinho pra mim, sobretudo, do seu encontro com Cristo, você nasceu num lá evangélico, que momento que Tiago pode dizer que foi o seu momento em que Deus, Jesus, passou a ser o seu Senhor, o seu Salvador? Minha família conheceu Jesus antes do meu nascimento, né? Eu tenho dois irmãos e depois do nascimento meu segundo irmão nasceu com sérios problemas no coração e meus pais passaram um perrengue com ele, hospital, um monte de coisa. Então, a família, nesse período, se viu assim, muito tocada e Deus foi conduzindo situações. Minha mãe, em um aniversário de uma conhecida, uma pessoa foi olhar pro aniversariante, fez um apelo no aniversário e ela entregou a vida pra Jesus ali no aniversário. E Deus livrou ela do vício, no tabagismo, já quase 20 anos fumando. E ela, então, teve um encontro com Deus ali diferenciado. A partir dali, ela e meu pai começaram a caminhar com Deus e foram morar em Porto Santana, num lugar chamado Mordo Cési, em que, quando compraram ali um terreno, havia um barraco no terreno caindo pela metade, assim. E a igreja foi pra lá e botou a mão naquele barraco e montou tudo, jogou fora que não prestava e foi aparecendo material e fizeram um barraco novo pra nós morarmos. O início da vida cristã dos meus pais foram, foi eles encontrando o amor de Deus e o amor dos irmãos. Isso mudou a vida da nossa família. Os dois vieram de lares envolvidos com vícios e muita briga e meus avós e muita dificuldade. Então, a minha casa, vive um novo tempo a partir dessa conversão. E eu nasço nesse lar. Nasci nesse lar, recém convertido e cresci uma criança na igreja, como todas as crianças nesse contexto. Só que com sete anos de idade mais ou menos, meus pais saíram dessa igreja. Houve um desentendimento ali, liderança, famílias, e foram pra uma congregação vizinha no mesmo bairro. Outra doutrina, outra forma de viver, não se adequar muito bem. Passou um ano em alguma coisa, saíram da igreja. Então, eu entrei na adolescência com meus pais fora da igreja, mas com todo o contexto cristão dentro de casa. Forma de falar, forma de vestir, o jeito de ser, mas sem congregar. Então, com 13 anos de idade, especificamente, uma irmã insistindo muito com a minha mãe, vai lá, a gente faz um chá fraterno, sábado à tarde. E minha mãe foi e me levou. Naquele chá fraterno, eu entreguei minha vida pra Jesus. E comecei a congregar ali com 13 anos de idade. E eu já tocava uma coisa de instrumento, então a igreja logo já me pegou, me colocou ali junto com o ministério, não, vem pra cá e tal. E desde então, fui caminhando com Jesus. No mesmo ano, recebi várias palavras proféticas de Deus e fui aguardando, olhando assim, a movimentação da nuvem. É o que Deus ia fazer. Quando é que você encontrou a sua esposa? Dois anos depois, com 15 anos de idade. Meu Deus! Com 15 anos. Ela veio pra nossa igreja, morava do lado da igreja, mas não era cristã, então começou a frequentar ali, mesmo os amigos, né? Então entregou a vida pra Jesus, a gente foi conversando, começamos a namorar. E com 5 anos de namoro, mais ou menos, engravidei ela. Casamos com 21 dias. O resultado do exame tá grávida. Ah, vou casar só porque tá grávida. Não, não, vou casar com você. Casamos, fomos morar dentro da casa da mãe dela, um quartinho dentro da casa da mãe dela. 3 meses, alguma coisa assim. Depois, dentro da casa da minha mãe, dentro do quartinho, mais um tempo. Depois de um ano e alguma coisa, minha mãe nos cedeu a casa e foi morar numa casa que ela fez embaixo. Nosso início foi assim. Desde os 15 anos que eu tô com essa moça. Vou fazer 40, dia 16 agora, sábado. É muito tempo, né? É. É, mas você não perdeu o tempo, não. Você fez um monte de filho, né? Pois é. Primeiro foi com 20 anos, né? E aí depois veio o Samuel, um ano e meio, dois anos depois, Samuel. Depois o Miguel, um ano e um pouquinho depois, Miguel. E por fim agora a Helena. 4 filhos. É, 4. Graças a Deus. 2 meninas, 2 meninos. Que maravilha. Pra glória de Deus. A mais velha tá agora na escola de obreiros do IC College, né? Sim. Lá em São Paulo. É o Carlito? Carlito Paz, é. Cidade? Tá, igreja da cidade. Tá falando em ir pro campo missionário, tá falando em ir pro roupa, o barco, né? Sim. Tá falando em um monte de lugar. É o que Deus vai fazer no coração dela. E quando é que missões entrou na sua vida? No ano da minha conversão, eu recebi uma palavra profética, né? Que eu seria um... Teu ministério era além fronteira. Essa é a frase. Teu ministério será além fronteira. Uhum. E guardei essa frase, né? Anotei. Deixei ela guardada. Quando eu ouvi da boca do profeta, eu orei no meu espírito e perguntei pra Deus, como se dará isso, Senhor? E eu lembro que eu falei essa frase, porque não é uma frase comum, mas foi essa que surgiu no meu espírito. Como se dará isso, Senhor? Eu sou apenas uma criança. E eu fiz essa pergunta pra Deus muitas vezes. Uhum. Como é que isso vai acontecer? Mas guardei. Pastor, passou muito tempo. Muitas coisas. A gente errou, acertou. No ministério, como pessoa mesmo. No casamento. Muitas coisas. Mas em 2018, depois de fazer prova com Deus junto com a minha esposa sobre o campo missionário. Depois de estarmos orando por um ano sobre o campo missionário. No meio desse processo de oração, em maio de 18, fui ministrar numa igreja, lá em Guarapari, que era aniversário da congregação de um ano. E o pastor presidente tomou a palavra no final do culto. Eu preguei o culto, comecei a louvor. A palavra que Deus nos deu naquele dia foi sobre promessa. Lembrar da promessa foi de Ana, foi do filho de Ana, Samuel. E o pastor tomou a palavra pra orar pelo dirigente local e pela igreja. Ele falou, mas antes, irmãos, vem cá menino. Me chamou. Vem cá menino. Tenho uma palavra pra ti. Eu amei. Coisa de crente, né pastor? E ele começou a oração assim. Sou apenas um menino? Como se darão essas coisas? Este é o tempo. Se prepare. Maio de 18. Qual foi o meu motivo de oração por um ano? Eu coloquei diante de Deus o coração do meu pastor. Meu pastor é o tipo de pastor que faz programa pra um ano. Reúne os ministérios e fala, eu quero a agenda do ano. E aí reúne todo mundo e fala, agenda do ano. Beleza. Depois reúne a diretoria e fala, agenda pra dois anos. O que eles vão fazer? Daqui a dois anos. Comigo, ele falava, daqui a cinco anos, o que eles vão fazer? Então os planos da igreja e do ministério nosso eram assim. Longevos. Um, dois, cinco anos. O que eu pedi pra Deus? Me tira dos planos desse moço. Sim. Então se isso for do Senhor mesmo, que venha da boca dele, saia do coração dele, eu estar nos planos dele. E que ele me envie, então, como família missionária, pra onde quer que seja. E por um ano nós oramos, de agosto de 17 até agosto de 18. Essa palavra que eu recebi foi em maio de 18. Então em agosto, uma reunião ministerial, dia de semana, quarta-feira. Acabou a reunião. O pastor chama-se, o Tiago, fica aqui conversar com você. Fala, pastor. O que você acha da sua família, você e sua família, ir pro campo missionário? Aí eu vou, pastor. Ele, não, rapaz, vamos orar, colocar dentro de Deus, fazer um planejamento. Não, tem um ano que eu tô orando, pastor. Eu vou. Aí ele começou a chorar. Ele falou, segunda-feira eu tava orando, Deus falou pra eu te fazer essa proposta. Mas eu não sabia que era agora, não. Então isso foi em agosto de 18, né? Concretizou. Naquela noite mesmo, cheguei em casa, falei com a esposa. Ela, amém. Ela já tava esperando. Informamos os filhos, saímos ali, fomos na casa da minha sogra. Falei com o meu sogro e minha sogra. Falei com meus pais. Naquela mesma noite. Nessa semana, comecei a pegar os contratos. Eu tinha empresa. Fechei a empresa, peguei os contratos, entreguei pros parceiros comerciais. Então, de agosto a setembro, fiz tudo isso, esses arranjos todos. Dia 8 de outubro, viajei pro sertão pra morar. E fiquei lá até o final do ano passado, né? Até o final de 2021. Quando retorno, a agência nos pede pra retornar, pra assumir essa função. Então, de mobilizador na agência, né? O que é que mobilizador faz? Pois é. Mas me fala um pouquinho desse tempo que você passou lá em... Como é que chamava o lugar? Primeiro foi no Vale do Salitre. Foi no Vale do Salitre? No Vale do Salitre. Achei que você já tinha ido pra Marroá. Marroá, no Vale do Salitre. Ah, o Vale do Salitre era no Marroá? A região, aquela região toda ali, chama Vale do Salitre. Marroá é um dos povoados do Vale. E Marroá foi o lugar, assim, onde eu experimentei o primeiro contato, assim, com um evento. Que nós fizemos ali um palanque extraordinário, onde hoje é a sede ali do outro lado. Aterramos aqui, fizemos um palanque gigante. Até tava o Valadão, o Andrézinho, o André Valadão, o Bastão André. Tava um outro grupo, acho que o pessoal do Som e Louvor, não me lembro bem. Som e Louvor mesmo. E eu fiquei olhando aquele povo, preparando aquele palanque. Aquilo é um matagal, né? No meio do sertão. Falei, não tem nada. Quando o pessoal começou a tocar ali por volta de umas 17, 18 horas, começou a aparecer gente igual formiga. E eles vinham de meio do mato. Da onde tá vindo esse povo? Eram os que moravam ali ao redor. E de repente, à frente daquele palco imenso, tava lotado, como se você estivesse em um jardim camburi, assim. Da onde vem esse povo? E eles foram ali pra poder louvar, pra glorificar. Eu fiz a mensagem, o Bastão André fez o sozão dele lá. Foi uma coisa maravilhosa. E ali foi um dos primeiros lugares que a gente fez um evento nessa envergadura. Depois veio o Jesus Viva Sertão, né? Isso. E tal, mas ali foi um dos primeiros lugares, cara. E justamente foi pra esse lugar. E até hoje se fala desse evento lá. Não é? Porque marcou o lugar, né? Foi o quê? Foi em 2018, 17? Não, lá acho que foi em 16. 2016. 2016. E esse lugar onde foi o evento, hoje, é um projeto social, uma horta comunitária. Depois eles compraram aquele terreno de um lado da pista e do outro, não foi? Isso. As famílias ali hoje plantam, sobrevivem naquela área ali. Algumas têm como uma renda extra, né? Um pequeno traço de terra ali. E faz toda a diferença no local. O projeto social ali mudou o contexto da... Interessante que quando a gente estava fazendo, eles fizeram por trás do palco uma área gigante, tipo uma coxia. Sim. E eu falei, pra que esse lugar, se não tá vindo ninguém? Rapaz, na hora da conversão, aquela coxia ficou lotada. Legal. Rapaz, tinha um, sei lá, vou chutar aqui, 200, 300 pessoas naquela coxia ali, entregando a vida pra Jesus e a gente entregando Bíblia. Foi um negócio, assim, meio surreal pra quem tá acostumado no meio urbano e chega num lugar onde você não vê uma casa, não via. Eu morei ali, morei na frente daquele lugar ali. E ali no povoado, nós atendemos 18 povoados na época. Num raio de ação, mais ou menos uns 25 quilômetros. Então tem muitos povoados ali dentro. Eu me perguntava, antes de ir pro sertão, o seguinte, por que que alguém mora aqui? Lá, né, no caso, eu não conhecia. Por que que alguém mora no sertão? Porque o que a gente conhecia do sertão, o que eu conhecia, era o que a televisão mostrava. Sim. O que que a televisão mostrava? Todos os anos, seca. E aí mostrava aquela cena, né, de uma caveira do animal. Isso. Aquele chão rachado. Chão rachado. Um pé de alguém sujo, triste, alguma pessoa triste. Isso. Todos os anos. E aí morreu tantos animais que contavam. E aí morreu tantas crianças que falavam na notícia. Eu perguntava, gente, todo ano a mesma coisa. Pastor, quando você conversa com alguém que tá ali, tem 90 anos de idade, você pergunta, onde a sua mãinha nasceu? Ela aponta. Ali. E a tua avóinha nasceu onde? Ali. Sim. 100 anos. 150 anos. 200 anos de história. Da mesma família, no mesmo lugar. Qual é a questão? Tem quilombolas ali também? Tem. Lá onde eu morei, do lado da base, é um povoado quilombola. Sério? Os quilombolas são os mais antigos, né, cara? Sim. Tem índios também. Então, quando a pessoa pensa no lugar, é a história dela, a história da família dela. E no sertão, sempre choveu pouco, mas chovia com regularidade. Todos os anos, naquele período, chovia um pouco. É, o chuvarado é o que a gente chama de... Invernou. Invernado. Invernado. Invernado, é. E aí, de 30 anos pra cá, começou a estiagem. Então foi diminuindo, diminuindo, até zerar em muitos lugares. Eu fui em lugar que não chove há seis anos. Sim. Então você... Aí a pessoa tá fazendo o que ali? Ela tá esperando. Sim. Ela tá esperando. Quando você conversa com a família, você pergunta, o que você quer pedir pra Deus aqui? Que volte chover pra nós trabalhar. Sim. Ela tá esperando. Porque os pais falam, não, vai voltar chover. Ela nasceu naquele contexto, vai voltar chover. Sim. E hoje, o sertanejo, ele espera que volte aquele tempo em que a chuva vinha regularmente. Sim. Mesmo que pouco, mas vinha regularmente. Sim. O que é que se faz com pouca chuva? Você planta o que você precisa pro ano. Sim. Olha só. Sim. E a gente tem muito o que aprender. É a mandioca, é o milho. Você planta a macaxeira, planta o milho, planta o feijão e vai dar, você vai comer, você vai guardar pra aquele ano. Você consegue fazer o seu negócio, escambo, troca um saco disso com aquilo. Isso. E todo mundo vive e tá satisfeito. Tem aquelas, né, a farinhada ali onde faz a farinha, que eles são sósos. Casa de farinha. Casa de farinha, é. Hoje, por exemplo, com a estiagem, colhe macaxeira com dois anos. Dois anos. Dois anos e meio em algum lugar. E o normal é de seis a oito meses. Oito meses, quando chove. Sim. Né? Então, é muito difícil. Mas as famílias estão ali aguardando um milagre. E olha só, antes de a gente começar a gravar aqui, eu falei com o senhor, lá onde eu morei, hoje tá em pleno emprego. Sim. E em 2018, quando a gente chegou, uma dificuldade enorme, ninguém tinha trabalho. As pessoas saindo ali, subindo no caminhão, viajavam algumas horas ou muitos minutos pra chegar numa roça distante, trabalhar o dia inteiro. Ganhar uma miséria. Ganhar pouco e dividir com o dono do carro que levou. É verdade. Que era o apontador que selecionava as pessoas e ali ia adolescente, mulher grávida, idoso, enfim. Então, hoje, muitas empresas foram pra região, né? Tem parques eólicos lá, tem usina solar. Então, hoje, o emprego tá assim, um bolhão de emprego. Mas o que que é isso? É Deus ouvindo a oração do povo. É Deus fazendo a terra prosperar de alguma forma. A chuva está voltando. O rio, que tinha secado há 13 anos atrás, e que quando a gente chegou lá em 18, a nossa pergunta era, há quanto tempo não corre água aqui no Marroá? Há três anos. Três anos sem correr água aqui. Você olhava aquele leite seco, acabou o rio, né? Mas aí, em janeiro de 18, correu água por sete dias. Deu uma chuvada na cabeceira do rio lá, e a água chegou ali no Marroá, correu por sete dias. Deu o cachoeiro no Marroá. E a gente, é um sinal de Deus. É a pequena nuvem que a gente precisava. E foi o que a gente proferiu enquanto a gente tava lá. Gente, isso é um sinal. Deus tá falando com a gente. Viva o Senhor, confia no Senhor. Em 19, correu por 30 dias. Em 20, correu por quase 60 dias. E agora, em 21, começou a correr em novembro. E até março, tava correndo o rio. Isso. Deus sabe o que faz. Sim. Né? A promessa bíblica é se arrependa, porque Deus ouve o clamor do arrependido. E ele perdoa, ele vem, e ele cura a Sara. Sara, isso aí. Então, nós temos visto a promessa de Deus pra aquele lugar. E ele sabe o que faz. O que seria o pastor Tiago antes e depois, nesse tempo lá, morando em Marroá? O que Tiago aprendeu? O que Tiago quis desaprender? Eu achei. Talvez seja algo comum a nós, né? Quando você vai pra um lugar que você sabe que tem necessidades diversas, na minha cabeça tava assim, eu vou pra lá e eu vou levar tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu posso fazer pra transformar a vida das pessoas. E a gente chega lá e ouve o seguinte, você entra na casa de alguém, tava com um grupo de pessoas, e aí o pastor me contou assim que ele entrou numa casa, lá numa rua. Lá no vale. E aí não tinha nada ali na casa. Eram as paredes de barro, chão de barro, palha no telhado e alguns utensílios pra cozinhar no chão, lá fora, assim. Aquela portinha que você entrar tem que baixar a cabeça. Tudo pequenininho, né? É. Aí o pastor falou assim, é, vou botar na casa. É, senhor, não tem nada na sua casa, né? E o moço falou assim, o que embeleza a casa são as pessoas. De onde que eu ia tirar um negócio desse? Se eu não estivesse lá pra saber isso. Entende? Pra ver um povo que tem nada dentro de casa, mas o saco de cebola, que é a única coisa que ele tem, ele te oferece. Você aceita cebola? Cebola. Cebola. E cheia de veneno. Aceito. Depois eu vou na minha casa também e trago o que eu tenho pra ela. Sim. Porque é assim a vida na roça. Dificilmente você vai encontrar alguém que tem dificuldade em bater na porta de alguém pra falar assim, ó, acabou a minha água, você pode me dar água? Porque é normal. Eles não têm esse orgulho, né? Não tem. Você chega na cidade, é dificuldade de alguém falar pro vizinho que tá passando necessidade. Não. E na roça lá você tem uma cisterna que tá pela metade, a do vizinho já acabou, ele divide a dele com o vizinho e não sabe se vai chegar água depois, mas divide com o vizinho até acabar. Sim. Quando acabar, dois que vão no outro vizinho pedir. Sim. E quando acabar de todo mundo, eles juntam aquilo ali e vão comprar uma carrada de água. Sim. Que oito mil litros de água custa em média duzentos reais. Que pra eles é uma fortuna, né? E é água contaminada. Sim. Não é água limpa. Nós pedimos lá pra nossa base em Mirangava, a água vem amarela. Pois é. Então deu dor de barriga. Pois é. E a água que tem, e levanta as mãos pro céu e dá glória a Deus porque chegou a água. Então quando a gente faz qualquer tipo de projeto social, no meio da evangelização a gente sempre coloca alguma coisa pra melhorar a renda das pessoas, pra elevar professores, pra unir as famílias. Então Deus vai dando estratégia e a gente vai executando, né? E aí no meio desse contexto todo a gente participa das dores uns dos outros. Então estar no sertão me ensinou, me ensinou que muitas pessoas que eu julgava ter dores muito maiores que as minhas, né? Curaram as minhas dores. Sim. Foram usadas por Deus pra me curar. Sim. Né? E aí você tava ali, é o quê? Dois anos? Eu cheguei no sertão em outubro de 18, né? E retornei pra Grande Vitória em outubro de 21. Três anos. Três anos. Aí você tava lá, tocando a sua vida lá, né? Sim. Feio aquele tempo ali também pra Chapada, né? Sim. Ficou um tempo na Chapada e de repente nós estamos aqui em Vitória buscando alguém que esteja no campo, que seja uma pessoa bem comunicativa, dócil pra fazer as mobilizações com os pastores. Aí surge o nome de Pastor Tiago. Pastor Tiago, né? Não. Pastor Tiago tá bem demais lá. Ele não vai querer saber de vir pra cá, não. Vamos lançar o desafio. Aí você aceita voltar pra sair um pouco do campo em si, pra estar entre o homem do campo e as igrejas enviadoras. Exato. Não é um lugar muito confortável, né? É um lugar de grandes desafios que você vai... Você reconhece o campo como ninguém, porque você esteve lá por três anos. Você conhece a igreja porque você era um pastor auxiliar da igreja do Pastor Sandro, né? Sim. Do Pastor Alexandro. E agora você tá ali no meio. É o lugar dos conflitos. É o lugar das dificuldades. Como é que tem sido esse desafio de estar ali como esse mobilizador? Hoje mesmo, a gente tendo algumas reuniões, essas dificuldades acontecem, né? São dores de todos os lados. Mas é uma honra poder ver, de alguma forma, Deus contando com a gente pra trazer paz no meio de conflitos, né? Pra trazer, de alguma forma, uma palavra que dê direção e ajudar os nossos irmãos, né? Tanto no campo, quanto que estão nas organizações, as igrejas, enfim, e outras organizações também missionárias, a andar na mesma direção. Deus está nos unindo no mesmo propósito, né? E se tem uma palavra que tem ecoado no meu coração nesse tempo todo, é que Deus tem reunido um povo pra ir pra um céu, né? Então, isso alegra o meu coração. A gente vê tantas igrejas mobilizadas em torno do sertão hoje, né? Só conosco lá são 28 igrejas. Então, são muitas pessoas que, na cidade, a gente pode até pensar, poxa, a gente pensa diferente. Mas quando a gente coloca diante de nós um desafio, que é levar o evangelho, nós pensamos igualzinho, igualzinho, igualzinho. Temos o mesmo pensamento. Você está falando aí de 28 igrejas. de locais diferentes, de denominações diferentes, de contextos do evangelho diferentes, socioculturais diferentes, de doutrinas completamente diferentes. Que estão juntas no campo. Que estão juntas no campo. E aí, o local que faz essa junção, ou que faz essa mobilização, é a AMES. Exato. A AMES entra nisso daí como essa parceira da igreja e do campo missionário. Fazendo esse link entre os chamados e vocacionados de dentro das igrejas urbanas. Exato. Que tem esse chamado para estarem no campo missionário, que muitas vezes a igreja que está no meio urbano, ela não consegue acessar. A AMES tem esse braço lá e ela... O que que ela faz? Hoje, qual é a minha função? Eu vou até a igreja local e trago para a igreja local o que está acontecendo no campo missionário. Correto. O que a AMES faz? Como estamos atuando? Digamos que você estivesse aqui me convencendo. Eu sou um pastor que fiquei sabendo desse processo. Qual seria os dados que você me passaria? Bem, primeiro, o senhor já foi ao campo missionário? Já foi no sertão nordestino? Se eu digo que não fui... Então, nós providenciamos uma forma de a gente juntos ir ao sertão. Para ativar o caboclo, né? Exatamente. Ou através de caravana, ou através de uma visita rápida, de avião, de carro, do jeito que der. Então, vamos ao campo. E lá no campo a gente mostra para a igreja o que está acontecendo. Correto. Certo? Ah, eu... Puxa, eu vi tudo isso aqui. O que que eu posso fazer para colaborar? Uhum. Né? Então, leve essa informação para a sua igreja. Ok. Se o senhor quiser levar, o senhor mesmo, leve e fale com a igreja. Quer que a gente vá? Eu vou até a igreja também e levo uma palavra sobre o campo missionário. Uhum. E aí com vídeos, com fotos, com informações diversas. O que Deus fala ao coração da igreja. Aí que está, pastor. Uhum. O que Deus fala ao coração da igreja. Ele mesmo banca. Uhum. Nós, como agência missionária, eu estou falando aqui não só como mobilizador e administradores, eu falo como pastor. Ok. O que eu tenho visto é que quando Deus toca no coração da igreja, ele impulsiona e ele dá os meios da igreja chegar no campo. Sim. O que a gente faz? É junto. Sim. Com a expertise, com o know-how, não seja, mas a gente vai junto. Sim. Nós temos mapeamento de municípios, nós temos uma forma, um método de chegar nos locais e implantar projetos. Então, a gente apresenta para a igreja. A igreja, muitas vezes, recebe isso e já coloca em prática no campo. Uhum. E vamos junto. Quem é a família missionária que a igreja tem? Ah, não temos ainda. Vamos orar, então, que Deus vai levantar alguém. E daqui a pouco aparece uma família missionária e a igreja já ora por eles, estende mão santa sobre eles e essa família começa um trabalho em um novo município. Pastor, é poderoso chegar em um lugar em que você tem 2% de evangélicos. Uhum. 3% de evangélicos. Em que o IBGE conta lá, você olha nos contos do IBGE, tem 134 evangélicos nesse município. Aí você roda nos povoados e vê como é a estrutura dos povos. Não tem igreja em lugar nenhum. Às vezes, na sede do município tem uma congregação, outra congregação, mas diferente dos grandes centros, no sertão, dentro do município, você tem povoados que ficam distantes, todos estados de chão pra chegar. Horrorosas. 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Uma hora e meia, duas horas. 60 quilômetros, 90 quilômetros de estado de chão. Sim. E lá tem pessoas. Sim. E não tem igreja. Então, quando apresenta essa realidade pra igreja, a igreja entende, é, Deus te chamou pra isso. Uhum. Pensa você chegar num lugar que você é o único crente. Uhum. Pois é. É o que nós estamos encontrando hoje no campo missionário. E quando a igreja entende isso, ela vê, ela pisa naquela terra, ela toma posse da autoridade de trazer mudança pra aquele lugar. Eu tenho vícios de isso acontecer em várias igrejas e em vários lugares. E pra glória de Deus. E Deus tem nos dado a graça de ver esse avanço missionário aí. Essa família chega, ela faz um relacionamento com os vizinhos, ela é o diferente no local. Mas logo, logo o amor de Deus impregna aquele lugar. Já tem um grupo de pessoas ali reunidas juntas, em volta da Bíblia, orando juntas e Deus mudando a realidade. Daqui a pouco implanta um projeto social, que seja uma escola, que seja uma pequena fábrica, uma horta comunitária. Mas as pessoas começam a ser aglutinadas ali, juntas, unidas. E a comunhão naquele lugar traz a bênção de Deus. Essa questão da igreja, a gente entende bem, que vai ter ali uma igreja, vai ter um ponto. Mas e aqueles quatro pilares também que a Ames trabalha bastante junto com a Água Viva? Hoje nós chamamos de pilares. São estratégias que Deus nos deu no decorrer do tempo. No início, não existia. Sim, eu participei de todo esse processo. Pois é. E aí a gente foi caminhando e Deus foi falando, a nuvem foi se movendo. É verdade, foi crescendo a nuvem. E a gente foi entendendo o que ele estava fazendo. Quatro pilares, quais são? Educação complementar, saúde, esporte e geração de renda. No caso da educação complementar, nós promovemos no povoado, a gente está falando da Roça, distante do grande centro, distante da cidade. No sertão tem grandes cidades, mas nós atuamos na região rural. É onde não tem presença evangélica, lá onde nós estamos. Então a gente promove ali uma pequena escola. De quê? De música. Ensinar violão, ensinar flauta. O que tem aqui de instrumento? Gaita. O que tem? Tem professor? Tem como treinar um professor? A gente monta uma escolinha ali. Alfabetização para adultos e crianças. As pessoas. Reforço escolar. Reforço escolar. Balé. Aula de balé. A primeira vez que eu vi o balé lá em Acauã, com a esposa do Washington, do Elton. Clarice. Da Clarice. Cara, foi um negócio foda, foi surreal ali. Aquelas mãezinhas chegando. É. De pé no chão. Exatamente. Vermelhado com as criancinhas vestidinhas de rosa, com coque, para poder fazer o balé. Aquilo ali. Lindo, lindo. Não, aquilo ali realmente é emocionante demais, cara. E tem coisa boa para te contar sobre isso. É, né? Esse mês agora teve uma competição que tem todos os anos lá no Ceará, em Fortaleza. E o Bom Chói vem fazer audição nessa competição. Todos os anos. E as nossas meninas voltaram agora de lá com nove prêmios. Nove prêmios. As alunias declaram isso, né? Nove medalhas. Há três anos atrás ganhamos três medalhas. Sim. E agora com nove medalhas. É porque a Cauã é o precursor. Então tem até que quatro, cinco anos que eles têm balé lá, né? Eu acho que são quase 300 alunos lá. Sem dúvida. E de lá foi uma semente, né? Sim. De lá para várias escolas. Hoje nós estamos com mais de 1.300 alunas. Sim, o Marcão está com o apóstolo Marco lá em Mirangava, está bombando o balézinho. Está fazendo balé agora das mães. Justo. Porque é isso mesmo. E aí você pode achar interessante, né? Porque aqui no meio urbano isso seria uma coisa piega, uma coisa brega. Mas para aquelas mulheres que às vezes nunca tiveram uma bonequinha, né? Que agora são mães, porque são mães muito jovens, né? Aquelas mulheres que nunca tiveram aquele momento infantil. Elas olham as suas filhas vivendo aquilo ali com aquela roupinha de balé, ainda que muitos, né? São gêneses ali. E elas ficam olhando. Elas desejam estar. E o Marco está abrindo turma de balé para as mães. Lindo demais. E olha só, para nós, na minha visão, é uma estratégia que Deus deu para trabalhar o universo feminino na cabeça das nossas meninas. Sim, a feminidade mesmo, a delicadeza, né, cara? Você tem ali uma sala em que você tem uma professora de frente para aquele monte de menina. Espelhos, né? Nem sempre a família envia os seus filhos para a igreja. Ou para a reunião que o missionário está. Mas manda as filhas para o balé. Deus sabe o que faz. E ali aquela professora vai iniciar um processo de evangelismo natural, orgânico. Ali, por exemplo, nós conseguimos cuidar as meninas que, como algumas semanas atrás, chegaram para a professora e disseram, uma menina, a professora, eu vou fazer aula hoje não, estou com dor. Mas o que aconteceu? Não, estou com dor. Então fica sentado aqui, eu vou dar aula, você olha, depois treina em casa. Acabou a aula, dispensou os alunos. Uma menina, não, vem cá, vou conversar e tal. Não, foi só que hoje de manhã eu abortei. Sim. Treze anos de idade. Sim. Pastor, em qual ambiente que seria possível essa menina ter alguém para acolher, ter voz, orar com ela, de alguma forma, agora cercar essa menina para estar mais perto dela? Sim, sim, sim. Então, Deus sabe o que faz com a gente. Sim. Eu fui numa casa e recebemos uma visita na base missionária. Essa visita estava num momento em que estava tendo aula e tal. Estava uma criança fazendo aula, a mãe ali também. E aí, esse grupo que foi visitar falou, não, vou trazer um presente para os seus meninos. E aí, essa mãe, poxa, obrigado e tal. E o grupo foi embora. Eu fui levar ele na cidade. E aí, eu falei, olha, prometeu o presente. E deu a palavra, tem que cumprir, né? No sertão, nunca prometa nada, se você não pode cumprir. E aí, o pessoal, não é verdade. Foi lá, comprou dois presentes para o menino e para a menina, filhos dela. E eu levei. Voltei para a roça à noite, já estava escuro. Fui na casa dessa mãe para entregar. Uma casa de barro, metade dela no chão, aberta. Ela pagava aluguel para morar ali, numa casa toda quebrada. Então, eu entreguei os presentes para os meninos. Um carro para o menino e uma boneca para o menino. Só que tudo embaladinho. E a mãe foi ajudar a abrir. O menino está abrindo o carro. É um carro. Ei, feliz. E a mãe abria a boneca e viu aquela boneca. E aquela boneca tinha uma abertura no meio. Se você apertava, ela falava. E a mãe chorava. Chorava e falava, olha, filha. A filha dela com seis anos, cinco para seis anos. Olha, filha, e do jeito que eu sempre quis. Aí. A mãe falava. Aí. Esse é o nosso povo no sertão. E Deus tem ouvido as orações desse povo. Eu tenho certeza, pastor, que tudo que tem acontecido no campo missionário hoje não é só por causa das nossas orações. Sem dúvida. Aqueles nossos irmãos já estavam clamando por misericórdia e socorro a Deus há muito tempo. E hoje nós vivemos a resposta nesse sentido. Então, no caso da educação, projetos como esse. Pois é, você falou. Informática, balé. Informática também. Informática também. Estarinha de informática, computadores, aula. Balé, reforço, colar, música. É, no esporte, escola de futebol, tem atletismo em alguns lugares, tem karatê em outros lugares, né? E a escola de futebol, por exemplo, tá com mais de sete mil alunos hoje. Imagina. Sete mil jovens e adolescentes. Interessante, né? Eu vou até ver depois se eu vou mandar pro João botar uma imagem de um campo de futebol de lá. É o terrão. Com uma pedra branca dessa altura que eles jogam no meio daqui. É o terrão. E descalço. 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 Quando a gente consegue fazer campanha pra compra de chuteira, por exemplo, aí chega uma chuteira lá. A gente percebe em algumas famílias, um usa o pé e o outro usa o outro pé. É que chuta. É. É o que tem. Sim. E joga, e joga feliz a vida. E tem muito menino bom. Bom. Não tem aquele jogador Daniel Alves? Sim. O povoado que ele nasceu e cresceu fica a 18 quilômetros de onde eu morei. Lá no Vale do Salitre. Ele é do Vale do Salitre. Então, assim como o Daniel Alves, tem muitos jogadores escondidos nos campões da Roça e muita gente muito boa. Na escola de esportes, hoje, muitos meninos, mais de 7 mil meninos. No caso da educação complementar que eu falei, tem mais de 5 mil alunos. Então, pensa, tudo espalhado na roça. Sim. Afora. No pilar de saúde, nós trabalhamos hoje com 4 vans médico-dontológico. Eu vi a última TV aqui esses dias, cara. A última chegou. 9 meses agora, é. Paulinho tem o selo aqui pra nós ver. Linda, linda, linda. Então, como nós atuamos em Bahia, Pernambuco, Piauí e Paraíba, as famílias que tomam conta das vans também são missionários. Então, eles moram em locais específicos pra atender um raio de ação pra cobrir todo o campo missionário. Então, atendem ali o campo missionário, atendem prefeituras, que mesmo não tendo projeto nosso ainda, chamam e aí uma agenda, e eles vão lá e atendem. Então, é uma ferramenta, assim, poderosa pra cuidar. Lá no vale, onde eu fui primeiro morar, quando a gente iniciou os trabalhos ali, com as vans odontológicas, era muita extração e muito, repara, como é que fala? Restauração. Então, muita extração e muita restauração. E é lindo chegar lá agora e ver que é orientação, pouca restauração, porque vai mudando. A saúde das pessoas vai mudando, o hábito vai mudando, a informação vai chegando. Estar num local de seis, seis meses, de oito, oito meses, tratando as pessoas, muda a vida das pessoas. Então, você chegar num lugar que você via uma pessoa toda infeccionada, porque não tinha acesso a um dentista. Sim. Mas agora, chega o dentista, cuida dela, e além de cuidar, instrui. Sim. Né? Então, muda a realidade da pessoa. Nós fizemos um cálculo em uma das comunidades, na época foi em Angico, não lembro bem? Acho que até o Reginaldo ainda estava conosco ainda antes de se cuidar, né? O dentista. Nós fizemos um cálculo rápido lá, que, porque você fala assim, ah, vocês só vão lá uma ou duas vezes por ano naquela comunidade e levam dois, três dentistas e tal. Mas a gente fez um cálculo de a quantidade de senhas que a prefeitura determinava pra cada comunidade, no caso ali, Angico, a quantidade de senhas que ela tinha por mês. O trabalho da van, em três dias, ela equivaleu a senha pra dois anos e meio. Exatamente. Cara, é um negócio que você... Quatro pessoas, cinco pessoas. O cara fazia, sei lá, quinze, vinte restaurações ou remoções. Lá é muito comum, né? Você arrancar a dente. Quando começa o trabalho, sempre tem muita extração. É, sempre muito, muito, muita extração. E pra eles é normal, né? É. Agradece. Estar desdentado lá é melhor do que sentir dor e não ter o antibiótico. Isso mesmo. Mas é um negócio assim que você não imagina. Quando você vai planilhar, você se assusta. O que uma caravana, às vezes, que vai em janeiro e fica lá quatro, cinco dias numa comunidade com aquela van, ela é responsável pelo atendimento do que seria a prefeitura por dois anos e meio, três anos. Agora, você imagina isso na área médica, na área de odontologia, ginecologia, parte de farmacêutica, a gente leva muito remédio. É um negócio extraordinário. Olha só que loucura. Em julho do ano passado, tava no campo, na base missionária, com a van atendendo. Tinha alguns irmãos ali. E nesse dia, especificamente, os irmãos que estavam sendo atendidos eram de um povoado chamado Junco, onde nós temos a doutora. Conheço, conheço. E a irmã tava ali aguardando, já ficou o dia inteiro. Alguém fez extração, o outro fez obturação e tal. No caso dela, ela tirou alguns dentes e a gente tava um protético trabalhando lá. Ah, tá. O Felipe, excelente. E aí o Felipe tirou o molde dela e tava fazendo a chapa. Fazendo dentadura pra ela. E ela ali olhando pra mim assim, e falou, pastor, olha, eu tô aqui, né? Já me cuidaram ali na doutora e esse moço aqui tá fazendo meus dentes. Eu sabia que tem um moço lá em casa, quando eu saí de cedo, tem um moço lá em casa colocando água lá em casa. 72 anos. A doutora chegou, a gente ligou e os ramais estavam chegando na casa dela. Sim. É do Chico? Pela primeira vez, Ana. Não, a doutora é do São Francisco. Do São Francisco, é. Aquela solar? É. Nós temos uma balsa, né? Maravilhosa. Uma bomba lá, 6 quilômetros, 300 metros. Até 6 quilômetros já tá indo? Já tá indo a 6 quilômetros. E mais de 50 quilômetros de ramais. Sim, sim. Espalhados. E aí chegou na casa dela e ela olhando pra mim assim, falando assim, pastor, eu vou chegar em casa, eu tenho água e vou ter dente de novo. Isso é coisa de Deus, pastor. Ela falava assim, é de Deus. Isso é o M, irmão. É coisa de Deus. Era como se Deus estivesse atendendo todas as orações dela. Aí ela falou assim, só falta chegar a energia, né, pastor? É. Olha só. Vai chegar, irmão. Vai chegar a energia. Olha só. Então, pastor, o que que é isso? A Bíblia diz que uma fé do tamanho do grão de mostarda seria necessário pra que um monte saísse de um lugar e ir pro outro. E eu, quando eu vi pela primeira vez, criança, eu ficava pensando, pra que que um monte vai sair de um lugar e ir pro outro? Sim. Não faz sentido isso. Porque não tem por que um monte sair de um lugar e ir pro outro. Sim, sim. Mas coisas absurdas acontecem mediante a fé de alguém. Sim. Esse aqui é o negócio. Sim. Mediante a fé de alguém, coisas absurdas acontecem. Quem poderia imaginar que hoje povoados lá no Casa Nova, no Vale do Salido, de Juazeiro, do sertão afora, lugar, pastor, que não tá no mapa. Sim. IBGE não conhece. Eu olho no mapa, não existe lugar. As pessoas não têm certidão. Não têm nenhum segundo nome. Adultos sem certidão no nascimento. Eles não têm nome. Você pergunta o nome dele e fala Nelson. Nelson de quê? Só Nelson. Bin. Bin. Qual o seu nome? Bin. Fia. Neném. Engraçado que eu tinha uma parente lá, numa das regiões lá, né? Chamava Dona Noia. Mas é porque o nome dela era Magnóia. Magnóia, que só Noia, só Noia. Os irmãos lá, tudo adulto. E eu perguntei, mas qual o seu nome? Ah, é Bida. Bida? Mas seu sobrenome é o quê? Mãinha. É. Qual é meu sobrenome? É. Adulto. Sim. Então, pastor, é uma realidade totalmente diferente. Sim. É lógico que a gente tá falando aqui de extremos. Existem também realidades já transformadas nos cantões do sertão. Mas uma mulher que ficou grávida, ou uma jovem que ficou grávida, nasce a criança, a criança adoece, morre e é enterrada no quintal. Isso acontece regularmente no sertão nordestino. Sim. Então, é gente que vai nascer e morrer e não entra em número nenhum, ninguém sabe. Sim. E vida que segue. Sim. Nós temos oportunidade, como família missionária, como igreja missionária, a transformar lugares, transformar lugares como esse. Então, projetos como educação, esporte, saúde e geração de renda, né? Projeto de geração de renda, uma horta comunitária, uma fábrica de chinelos. Lembra aquela máquina que passava na televisão, aquela prensa e tal? Simples, simples, simples. Leva pra um cantão lá, bota aquele negócio pra funcionar, ensina alguém e agora o povo tem chinelo dentro dos povoados pra negociar. Eu vi famílias sendo transformadas financeiramente por causa de uma fábrica de chinelos. Fábrica de boné. Fábrica de boné, né? Que começou com poucas pessoas. Não é, rapaz? E hoje são 62 pessoas, né? A guarda nova lá em Lapão. Sim. Nós somos o segundo empregador do município. Eu imagino. O primeiro é a prefeitura. É, mas depois da prefeitura nós somos uma... Pois é, e pessoas que estão fazendo produtos, assim, de alto nível, entregando uniformes, fardamento, né? Fardamento é a palavra de lá, né? Uniformes, entregando EPI, a indústria e tal, em Brasil afora. E aprenderam lá. Eu estive lá há dois meses atrás. E aí passei na fábrica, como tem culto todos os dias. O gestor estava lá, já tinha acontecido culto, mas ele falou, dá uma palavra pra gente aqui, pastor. Eu parei, pedi pra parar a produção e eu fiz uma pergunta pra eles. Quem é que aprendeu a trabalhar aqui na fábrica? Então, 85% levantou a mão. Pois é. Deus plantou uma semente no coração de vocês todos aqui. E aquilo que vocês produzem hoje tá fazendo diferença, não somente no campo missionário, mas no Brasil afora, onde chegam os produtos de vocês. Então, eu compartilhei com eles. Eu estou no campo desde 2017 com a igreja, morando desde 18. E eu usei tudo o que vocês fizeram, desde então. A minha família foi, se protegeu do frio, do sol, meus filhos, com o trabalho de vocês. Muito obrigado. E ali, alguns deles choraram. Porque quando eles percebem que... Eles estão fazendo diferença fora daquele contexto. Deus tá usando eles pra não tocar na vida de pessoas que eles nem sabem ainda. A fábrica de violões... Que vai com nome. Não é, rapaz. Mas assinado por quem fez. O cara que fez. Ele é o Luth. Ele é o cara. O pastor Wellington me contou que... Um comentário lá dentro da fábrica, né? Eles embalando os violões, brinquedos, carrons e colocando lá. Curitiba. Eles falaram, ó pastor, nossas coisas estão indo pra longe, olha. É. Quem diria, né pastor? Pois é. Quem diria? Deus diria. É. Deus diria. O pastor Wellington também é diferenciado, né, gente? Deus pega... Aquele jumeco que trouxe o forte ali, né? Bicho, é bom de caga, né? Tive uma reunião com ele hoje. Fantástico. E pensa no moço que tá assim. E pensa o campo o tempo todo. Pensa o campo o tempo todo. Deus sabe o que faz. Sim. Sabe quem mover, pra onde, o que fazer com cada um. Você falou em quatro estados. Quantos municípios? Quantas bases? Hoje nós somos em 45 municípios. Ok. São 47... Lembrando que pra quem não sabe, lá não tem bairro. Um município tem comunidades. E tem município com 40, com 50, com 70. Então se nós estamos falando de 40 e poucos municípios, já seria um universo que a gente precisaria quadriplicar nossa quantidade de municípios. Eu morei em Casa Nova, por último, agora. Em Casa Nova... É gigante, né? É uma realidade totalmente diferente do que a gente conhece da Grande Vitória, por exemplo. É. Casa Nova tem 80 mil habitantes, certo? A cidade é pequena, o tamanho de um bairro. Isso. Com a cidade aqui. Só que dentro de Casa Nova passa uma rodovia, que tem 175 quilômetros. Uhum. Um município. Com 175 quilômetros de distância. É gigante. E de largura, 90 quilômetros. Você imagina. E é uma infinidade de povoados dentro desse município. Lá, eu estava pastoreando o projeto missionário, que tem a base num povoado chamado Chaparro do Avelar. Isso. Com nove congregações. Uhum. 50 quilômetros para um lado, 40 quilômetros para o outro, 30 quilômetros para o outro lado, 20 quilômetros para o outro lado. E assim, é tudo longe, longe, longe. 43 quilômetros de trada de chão para chegar em um lugar. 34 quilômetros de trada de chão para chegar em outro. Sim. E a gente não conhecia 5% do município. Sim. É enorme o município. Então, o desafio missionário no sertão é um desafio grande, grande, grande. E principalmente logístico. Porque quando você chega com a família lá, que já é um milagre. Sim. É chegar com a família missionária lá. Sim. Se locomover para alcançar as famílias também é um desafio grande. Manter isso tudo funcionando. Sim. Então, por isso que é Deus que faz. Sim. Que a gente pensa no senhor. Eu, para qualquer igreja fazer, é muito grande o desafio. Só Deus para colocar a mão mesmo e nos conduzir na direção da missão. Quantos missionários a gente já tem no campo? Hoje, 411. Você imagina. E não conseguimos atingir nem 5% do que tem de regiões lá. Nós falamos hoje para mais de 20 mil pessoas, todas as semanas. Ok. Entre cultos, reuniões. Englobando todos os projetos. Embaixo de pé de espinheiro. Exato. Por quê? Porque em cada aula tem oração em Bíblia. É verdade. Então, expandir a influência do evangelho através dos projetos sociais é uma estratégia assim, poderosa, poderosa. Nós temos 7 mil alunos, 7 mil alunos que oram e ouvem Bíblia toda semana. Duas vezes, três vezes. Duas vezes por semana, no mínimo. Sim. E aí muitos deles vão para a igreja com a gente. Participam de outros projetos também. Sim. Só de estarem conosco no tempo ocioso, já muda a vida dos meninos. Sim. Muda a vida deles. É Deus fazendo. E se uma igreja, pastor, que está ouvindo esse nosso bate-papo aqui, se uma igreja se interessa, fala, poxa, eu queria tanto, de repente, tem, porque existe, assim como existem as pessoas carentes lá que a gente não enxerga, tem muita igreja que tem vocacionado escondido. E esse vocacionado às vezes está ali, como é que essa igreja poderia participar, como ela poderia entender mais, onde que ela acessa isso, tem algum site para ter informações? Nossas mídias sociais, Missão Ames, site, Instagram, YouTube. Então, acesse nossas mídias, eu vou falar para você aqui, olha, acesse nossas mídias aí, siga, você vai ter muita informação lá e com certeza vai ser instigado por Deus, a nos procurar, ou então já ir com a sua igreja para o sertão, né, sendo guiado pelo Espírito Santo, para iniciar um novo projeto também. Mas a iniciativa, pastor, ela tem que surgir e é urgente. Foi uma igreja que ela colocou slogan no tempo do culto de missões dela, missão é coisa urgente, olha só a coisa ali, e pendurou isso para tudo quanto é lugar, dentro da igreja. Missão é coisa urgente? Missão é coisa urgente. Três casais de pastores, um pastor-presidente, mais dois casais de pastores auxiliando e tal, vários ministérios atuando localmente, indo em caravana para o sertão, e depois que colocaram esse slogan, o pastor-presidente foi para o campo missionário. Entregou a igreja para os outros dois pastores. O próprio Lucinei fez isso uma época também, né, pastor Lucinei de continental, né? Foi para o campo missionário. Missão é coisa urgente. É tão urgente que o pastor-presidente. Pois é. Então, ou nós entendemos que Deus está falando alguma coisa conosco nesse tempo, através de tudo isso que ele está fazendo, ou a gente está com muito projeto nosso e pouco projeto de Deus na mão. Como é que funcionam essas caravanas, pastor? Caravana. Como é que eu posso ir para o sertão? Qual é... Você tem um carro? Juntos do povo, vai de carro para o sertão. Você tem uma Kombi? Juntos do povo maior, vai de Kombi para o sertão. As bases, elas recebem esses caravanistas. Recebem, recebem. E levam nas comunidades. Exatamente. De ônibus, bora para o sertão de ônibus. Ah, estou de férias. Tira férias no sertão, senhor. Sim. Trinta dias de férias, tira quinze e vai para uma base missionária servir. Sim. Nós temos feito junto, por exemplo, com a Forte Leve, um projeto chamado Férias Solidárias. Sim. Em que funcionários da empresa, eu quero ir. Ah, ok. Eu quero ir, eu quero ir. Reúne os funcionários. Ok. E vão para o sertão, passar um tempo lá. Sim. Conhecer os projetos e servir os projetos. Sim. Eu estava na base, lá no Marroá, no Vale do Salitre, precisava construir um galinheiro. Liguei para a minha igreja, falei, pastor, eu preciso construir um galinheiro aqui. E eu precisava de ferramenta e alguém que saiba instruir a gente a fazer. Sim. Do jeito certo. A gente estava sendo assessorado pelo Embrapa. Uhum. E aí, eu estava com um projeto do galinheiro, não sabia fazer o galinheiro. Aí falou com os irmãos da igreja, juntou quatro irmãos e foram para lá fazer o galinheiro. Quinze dias, ficaram lá com a gente. Levantaram o galinheiro, ficou lindo. Sim. Perfeito, o jeitinho do projeto. O que é isso? Deus tem colocado na igreja habilidades para servir em áreas específicas. Uhum. Nós precisamos colocar isso à disposição do reino. Sim. Eu lembro que Deus fala com Moisés. Moisés, eu já coloquei no coração das famílias, assim, assim, assim. Habilidade com metais, com madeira, tal. Nós temos isso na igreja hoje, pastor. Nós temos. E a questão do recurso está na mão de Deus. Sim. Porque muitas vezes a gente ouve da igreja que não tem dinheiro para fazer. É verdade. O nosso Deus é o dono de tudo. Sim. Só que muitas vezes ele não é o dono do nosso coração. Sim. Então, quando a gente entrega a nossa vontade a ele, ele nos leva e vai levando o recurso. O recurso chega lá. Sim. O lugar da prosperidade é o lugar da obediência. Sim. Deus mandou ir, então a gente vai e na obediência ele gera aquela bênção. Sim. Um detalhe, a gente estava no campo e aí uma empresa ligou para nós, para nós falando para o escritório, só que eu estava no campo. Aonde que é o escritório da... Na Serra, no Espírito Santo, no município de Serra, no Shopping Montserrat. Quantas pessoas trabalham lá? 21 pessoas. No escritório? No escritório. Acessorando todos os pilares, né? E são duas instituições, a AME e o Instituto Agua Viva, trabalhando juntas no mesmo ambiente. Então, para tocar todos esses projetos, essa infinidade de pessoas aí, a equipe, graças a Deus, eu sem dado habilidades ali para a equipe. Fora as pessoas que ficam coordenando no campo, né? Exato. É um exército de gente trabalhando hoje. Sim. A gente está até tentando levantar o número exato hoje de pessoas que estão no campo junto conosco. Pois é, porque alguns são do próprio campo. Exatamente. Na base de Mirangaba você tem quatro ou cinco jovens lá. Um é professor, professor de isso, professor daquilo, assistente de não sei de que. Essa empresa ligou para nós e ela disse o seguinte, nós trabalhamos com um movimento, para erradicar a fome. E uma vez no ano nós recolhemos donativos e montamos cestas básicas e entregamos no Dia Mundial contra a Fome. E eles fazem conta em prato de comida. Servimos mil pratos, um milhão de pratos, assim vai. Entendi. Então, nós temos umas cestas para entregar. Vocês trabalham no sertão? Trabalhamos. A gente pode mandar para vocês? Podem. Mandaram 65 cestas. Glória a Deus. Recebemos, enviamos para o campo. Foi distribuído algumas bases. E aí a orientação que a gente dá para lá na ponta, se você perceber que é possível, tire uma foto, faça um vídeo, agradeça a família, olhe com eles. Se você perceber que não é possível o ambiente, não é propício para isso, apenas olhe com a família, agradeça e entregue. E recebemos algum material de volta, uma foto, algum vídeo e tal. Então, compilamos isso, fizemos uma carta de agradecimento e mandamos para a empresa. E a empresa retorna, sim. É a primeira vez que a gente tem um retorno sobre o destino das nossas doações. Obrigado. Beleza. Guardamos isso, fomos trabalhar. No outro ano, mil cestas. A mesma empresa? A mesma empresa. No outro ano, 3.500 cestas. No outro ano, 5.000 cestas. O que é isso? E eu vi essas cestas lá, uma caixinha bonitinha, né? Linda, linda, linda. O que é isso? Deus sabe em quem tocar para resolver questões diversas. A história dos poços, cara. Quantos poços ano se abriu? Pois é. Chegamos a 62 poços. Qual o custo de um poço daquele? Dependendo do lugar, pode ultrapassar 35 mil reais. Pois é. Você imagina o volume de dinheiro. Pois é. E o que um poço, às vezes, não resolve para uma comunidade inteira, cara? Muda todo um contexto de um lugar. Nós temos um vídeo de uma senhora e foi feita uma pergunta. A senhora tem sonho? Ah, sonho? Não tem, não. E é uma pergunta que a gente faz em vários lugares. Pessoas que perderam a habilidade de sonhar, pensar algo diferente do que aquela realidade. Do que a sobrevivência. E Deus tem feito grandes coisas ali. Hoje, nesse mesmo lugar, que é na região de Boninal, né? Boninal, Piatã. Conheço, aham. Acho que é o pessoal da DNV que está lá. Isso, lá em Boninal. Lelo. Tem projetos ali de plantação de morango. Sim. De morango de montanha. Cada morango você não acredita, né? Tudo tipo exportação. Sim. Mas o que é isso? Parceria. Sim. Nós estamos lá orando a Deus por algo diferente de Deus. Sim. E Deus toca em alguém que a gente nem sabe quem é. É verdade. Daqui a pouco chega essa pessoa e se une a nós. É verdade. E vira um projeto. Mais de 500 famílias estão sendo tocadas nesse projeto hoje. Sim. É um milagre. O Deus pode fazer isso. Esse ano a gente vai fazer algo diferente e a gente está sempre ditando novidades lá para a Ames, né? Fazer a caravana reversa. Ah, que legal. Agora. Trazer o povo para cá. Nós vamos trazer um ônibus de lá e eles vão passar uma semana aqui com a gente. O povo aqui vai pirar. Vamos levar eles na praia, vamos levar eles nos lugares históricos, fazer eles pregar, vamos tocar, vamos rodar. Vamos ficar lá no sítio lá. Uma semana o pastor Marco vai trazer aí os obreiros dele, pessoas que nunca, nunca saíram dali. Exato. Daquele pequenino município que eu acho que Mirangaba tem oito mil, oito mil pessoas, é bem pequeno. Nesse contexto aí, ano passado a gente estava com, a gente tem um casal, assim, fenomenal lá em Casa Nova. São obreiros que vieram de Brasília, foram com o filho para estudar em Petrolina e lá se embrenharam no campo conosco, que estão servindo voluntários no campo até hoje. desde 2019, se não me engano. O Júnior e a Ilan. E aí eles fizeram um movimento com as crianças e adolescentes na Chapada do Avelar e Deus colocou no coração deles, vou levar essas crianças e adolescentes para assistir um filme no cinema. Correto. Você é Petrolina o mais próximo? Petrolina ou Juazeiro. O mais barato ali ficou Juazeiro. Tá. E aí alugaram o ônibus. Contra as crianças e adolescentes. E vão viajar uma hora para Juazeiro. O shopping lá. Nunca foram. Sim. Entraram no shopping. Escada rolante. Comeram pipoca. Comeram as lojas. Compraram kit de lanche para eles. Comeram lanche. Assistiram filme. Os pais que foram junto para ajudar nunca tinham ido. Ah, imagino. Tal. Quando acabou esse movimento assim surreal, quatro adolescentes chegaram para eles e perguntaram assim, o que a gente precisa fazer para viver a vida que esse povo vive aqui? Sim. Você vê, algo que no coração deles era um momento de lazer diferente, o presente que eles queriam dar. Sim. Mas olha o que Deus despertou no coração desses adolescentes. Sim, sim, sim. E aí eles ficaram doidos os dois. Porque, e agora? O que a gente faz? Como quem sonha, né? Né? A gente colocou sonho no coração deles. Colocou sonho. A missão, né? A motivação. Eles começaram a fazer um projeto de discipulado e mentoria com os adolescentes. Olha só. Mentoreando profissionalmente. Sim. Nos estudos. Sim. E na Bíblia. Sim. É um projeto para mudar a vida de famílias ali. Sim. E esses adolescentes, com certeza, daqui a um ano, vão estar mentoreando outros adolescentes e crianças na região ali. Sim, com certeza. Só Deus faz essas coisas. Sim. Ames seria, qual seria, o que significa Ames? Bem, a sigla significa Agência Missionária de Evangelização do Sertão. Mas hoje ela tem significado sonhos para o sertão. Sonhos de Deus. Que bom, pastorzão. Muito bom estar aqui conversando contigo. Tenho certeza que pessoas vão assistir esse nosso bate-papo aqui e vão se interagir a conversar realmente por missões. Por muito tempo, infelizmente, talvez por burocracia, ou por inchaço, ou por engessamento, a palavra missões ficou muito distante das igrejas urbanas, né? E, a começar de mim mesmo, no passado, eu achava o seguinte, se eu fizesse aquela doação naquele mês, missionário, eu estava cumprindo o meu chamamento bíblico de ir por todo mundo. Até que você vai... O vinde verde, né? É. Até que você experimenta aquela terra vermelha, até que você sente aquele cheiro, até que você conversa, pega na mão grossa daquelas pessoas, até que você entra naquela casinha, e a pessoa te oferece o que ela tem, aquela cadeirinha de palha toda arrebentada, e você volta de lá com o coração moído, olhando para si mesmo como se você fosse o pior homem do mundo, né? Um processo de degradação daquilo que você tinha como um postulado de verdade e sabedoria. Eu sempre digo aqui, cada vez que a gente faz a caravana, geralmente duas vezes por ano ou três, agora em outubro a gente faz uma mini caravana por causa do dia das crianças, e a gente põe fogo no parquinho, mano. Mirangava pega fogo. E as pessoas que vão, a gente traz aqui para testemunhar, é sempre a mesma coisa. Eu nunca soube o que era a missão. Essa ativação no campo, ela é muito importante. E enquanto me falavam o que era a missão, eu sempre guardei essa palavra até ir lá. Então a minha orientação para você que está aí assistindo é, se você tiver a oportunidade de um dia, pode ser com a Ames, com a Jocum, com a Tubev, outras agências missionárias, não faz diferença. Mas o dia que você tiver a oportunidade de ir num campo missionário, quer seja aqui no Brasil, que nós temos aí uma janela 1040 gigantesca, ali naquele grande sertão, ou em qualquer lugar, você vai ter noção realmente do que é ser um missionário. Você vai ver como vai arder no teu coração o chamado missionário, ainda que você nunca tenha aspirado por ser um missionário. Eu penso que esse chamamento missionário, ele está adormecido no coração da igreja do século XXI. E ele precisa ser acordado, ele precisa ser despertado com iniciativas como essa da Ames, com pessoas como você que aceita esse desafio de ir para o campo, largar o meio, urbano, largar os shoppings, as escolas particulares e colocar lá os seus quatro filhos estudando lá naquelas escolas com tantas dificuldades, né? E está ali ao lado comendo a merendinha, às vezes um biscoitinho, junto com aquelas crianças sertanejas, influenciando e muito mais sendo influenciada por eles. Porque a gente imagina que vai para dar, mas a gente aqui recebe, recebe lições de solidariedade, de esperança, de simplicidade, de humildade, de graça, de favor, de grandeza na alma, de palavra. Como é um povo que tem palavra, apesar de toda a ausência de cultura secular. Nós temos muitas igrejas que oram hoje, pastor. E eu penso que a resposta das orações da igreja está na obediência. Sim. Então quando a igreja obedecer e for fazer o que ela foi chamada para fazer, ela vai encontrar a resposta que ela precisa. Deus quer entregar para nós coisas que nós nunca tivemos antes. Eu estou falando de coisas materiais, não. Eu estou falando das riquezas espirituais de Deus. Mas tudo isso está no local de obediência. Talvez eu esteja falando para muitos líderes e muitos membros de igreja agora que estão nos ouvindo aqui e pensando assim, poxa, por que eu não faço? Sim. Faça. Faça. Mova-se. Envolva as pessoas ao seu redor. Fale com a sua família. Fale com o seu pastor. Fale com a sua igreja. Fale com a sua igreja, converse com o seu sigo de amizade, tome uma decisão em Deus e tenha certeza, Ele vai te honrar. Além de te sustentar, Ele vai te honrar em todos os níveis espirituais que você precisa. Ferramentas de Deus virão para você, para que você possa executar aquilo que Ele tem para a sua vida. Você acompanhou bem isso lá na igreja do pastor Santos, né? Igreja Batista de Vila Batista, né? Sim. Vira uma chave, né? Vira. Vira uma chave. A igreja vira outra. A igreja de Vila Batista é mais de 30 anos, talvez. Tem 62 anos. É, uma igreja já bem tradicional. O bairro tem o nome de Vila Batista por causa da igreja. Eu acredito. Eu acredito. Então é uma igreja tradicional ali, mas vira uma chave. Sim. É impressionante como a igreja vira uma chave. Essa ativação que acontece. Claro, tem aqueles que são os chamados para estarem lá, mas a igreja é ativada de uma forma espiritual extraordinária. A gente viveu isso aqui há alguns anos atrás, tem vivido isso. E essa é a nossa oração. É para que outras igrejas... E não precisa ser grande, né, pastor? Não. Às vezes igrejas muito pequenas estão enviando seus missionários para lá para fazer grandes trabalhos. Sim. Até porque os braços da AMES e do Instituto Agua Viva, eles estão ali também para ajudar nessa mobilização. A gente não faz só um trabalho de largar lá no campo e ficar mandando donativo e recebendo informação. A gente quer, a ideia da AMES, ela foi criada para que a igreja seja a tutora do missionário no campo. Então a AMES, ela não se responsabiliza, ela não administra, ela não direciona, ela não aconselha, ela não cuida do missionário no campo. Quem cuida do missionário no campo é a igreja enviadora. Então a igreja, ela estabelece uma responsabilidade que muitas outras igrejas não tinham, que era assim, não, vamos fazer só o dinheiro e você cuida do missionário, você levanta o missionário, você cuida do missionário, se o missionário estiver doente, você cuida, a gente só vai enviar o dinheiro. Esse tipo de missões, ele não cabe mais nesse século. A igreja precisa ter gente lá dentro e gente dela. Eu costumo dizer que nós enviamos lá o nosso pastorzão Marco lá, ele é uma parte da Combecer lá dentro. Então a gente está lá através da vida dele. Nós não pegamos alguém e patrocinamos, nós tiramos alguém de dentro. Você era uma chave ali na Vila Batista, na igreja Vila Batista, quando o pastor cede um braço direito dele para estar dentro do campo missionário. A igreja local vai perder, entre aspas, a articulação, o louvor, no seu caso lá, mas o que ela ganha de ativação espiritual, o que ela ganha de ativação missionária, não se compara a essa suposta renúncia que ela fez de você e que nós fizemos aqui do pastor Marcos. Olha, quem se atreve a obedecer o que Deus diz, vai amargar tempos de mudança. Mas essas mudanças, tem certeza, pastor? Sim. É para colocar a gente num lugar que a gente nunca esteve e viver uma vida que a gente nunca viveu, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente orava e não sabia onde estava. É verdade. A gente quer a resposta de Deus, só que muitas vezes a gente não quer se mover em direção à resposta. Sim. E a resposta não está no lugar que a gente conhece. Sim. Eu falo agora há pouco. É. Deus de encontros. Deus de encontros. Ela está no lugar que Deus marcou o encontro conosco, que a gente não sabe onde é ainda. A gente precisa ouvi-lo e continuar caminhando água dentro. Sim. Até passar pelos artelhos, pelos lombos. Quando Moisés morre, Deus dá essa palavra para José, né? É. Santificado, vocês vão passar para um lugar que vocês nunca passaram. Exatamente. Como não? Nós estamos andando nesses desertos em 40 anos, mas o lugar que vocês vão passar agora. Vocês nunca passaram. Tem sempre um novo caminho para aquele que está disposto a deixar o Jordão para trás e enfrentar os desafios, né? E é por isso que eu olho hoje esses números que a gente conversou aqui. Ah, tantos mil alunos, tantos mil pessoas ouvindo o evangelho. Eu fico pensando, meu Deus, o que Deus vai fazer com a gente daqui a um ano, dois anos. Daqui a dez anos. A gente vai entrar naqueles povoados. Sim. E vai ver ali os nossos irmãos que nasceram ali. Sim. Dirigindo. Transformados. E dirigindo as igrejas. E o lugar totalmente diferente. Sim. Sim. Hoje, na caravana de janeiro da nossa igreja, nós consagramos um casal de obreiros que conheceu Jesus através da obra missionária ali no Vale do Salitre. Sim. E hoje são missionários ali no Vale do Salitre. Sim. Você vê pessoas que nasceram ali, que a família são os patriarcas da região. Sim. E Deus está transformando aquelas famílias ali. E eles estão vendo que a terra está sofrendo, mudando e Deus abençoando o lugar. Sim. Porque a mudança causa esse transtorno muitas vezes. E Deus tocando na terra. É a palavra se cumprindo. Vai para a Chapada da Velá, né? Justo. Foi o meu aluno lá. O que é o nome dele? O filho do dono lá da Chapada lá. Ah, o Antônio. O Antônio, o Antônio foi meu aluno lá. O Antônio Carão. É. E aí, tio, o Antônio Carão. O menino que Deus tirou da sarjeta, né? E colocou lá como sendo um missionário. Pois é. Deu uma surra nele para ele aprender a ser missionário. Pois é, é verdade. Você lembra disso? Lembra dessa história aí? Ele conta essa história, né? Ele foi jogar bola. E aí, bateram nele. E ele com a cara toda aberta. Toda arrebentada. Veio pelo meio do mato. Isso. Sentou atrás da cerca, esperando o culto acabar na casa dele. Exatamente. E ouviu. O culto e a pregação entregou a vida para Jesus. Foi. A história dele. Tem tantas histórias, a gente passaria a noite toda aqui. Pastor, muito obrigado pela sua... Eu que agradeço, pastor. ...disponibilidade. Tenho certeza que esse material vai alcançar muito o coração de outras pessoas. Eu me sinto honrado de fazer pai do Conselho de Pastores da AMES. Juntamente ali com nossos irmãos ali. Glória a Deus pela vida. Eduardo, o Evaldo, o Winter, o Carlson, o Toninho. O Austin. O Austin, né? Os outros pastores também que a gente conhece ali, que estão nos auxiliando. Boa parte dessas igrejas estão aqui também no estado. Muitas igrejas aqui. Mais de 10 igrejas. Sim, tem muitas igrejas aqui. Essas 28 que você falou, né? Sim, a maioria está aqui no estado. A maioria está aqui no estado. Que no início até a gente fez questão de estar aqui, até por uma questão de logística. Mas hoje já tem gente de São Paulo, de Rio, lá de Teixeira. Exato, Paraíba. Paraíba agora, né? Coisa maravilhosa. Pastor Zão, obrigado. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Só repete pra nós lá, as redes sociais lá. Missão AMES. Tanto o site missãoames.com.br, quanto o Instagram missãoames e YouTube missãoames também. Por favor, nos siga e veja os materiais também. Lá tem contato, tem tudo. Entra em contato conosco e vem conhecer a gente, em nome de Jesus. Pastor Tiagão está aí pra poder atender você. E quem sabe ele vai estar aí ministrando na sua igreja. Levando essas informações, mas também levando uma palavra missionária aí pra vocês. Amém. Obrigado, meu pastor. Obrigado. Deus te abençoe. Abençoe sua família. Deus te abençoe. Nós vamos encerrando aqui. Obrigadinho, João. Deus te abençoe. Fique com Jesus aí. Nós encerramos o nosso podcast da ComBC, um lugar de fala do povo de Deus. Deus te abençoe. 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 A CIDADE NO BRASIL